Eu sou o Paulo Correia, professor do curso de Engenharia Química da Faculdade de Ciências da Vida e eu parei aqui um pouquinho para a gente conversar sobre a atuação do engenheiro químico. O engenheiro químico é o profissional responsável pelo bem-estar da sociedade, seja pelo desenvolvimento de novas tecnologias, trazendo novos materiais e produtos para a sociedade, seja pelo desenvolvimento de metodologias mais compatíveis com a preservação do meio ambiente. O profissional de engenharia química ele atua em praticamente todos os setores industriais, seja na produção propriamente dita, seja na área de gestão. E podem ter certeza que é um profissional cada vez mais demandado pelo mercado e que vai ser caçado nos próximos anos pela necessidade do crescimento que a gente está retomando agora nesse momento. Aqui na Faculdade de Ciências da Vida, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar o corpo docente mais preparado e mais disposto a ajudar vocês a se formarem para atender todas as demandas do mercado. E quem fala isso não sou eu, eu vou falar isso para vocês agora, é a Ana Júlia, a nossa aluna do curso do sexto período de engenharia química. Pessoal, meu nome é Ana Júlia e estou no sexto período de engenharia química na Faculdade de Ciências da Vida e vim falar para vocês um pouco sobre o curso Baixarel Engenharia Química. A engenharia química é um meio muito amplo, muito vasto. A gente pode trabalhar em indústrias petroquímicas, nucleares, siderúrgicas, metalúrgicas, cosméticos, fármacos, alimentícios e até mesmo na produção de inseticidas, fertilizantes. A gente trabalha desde processos bem pequenos até algo bem complexo. Eu sempre quis esse curso desde nova porque a minha mãe é professora de matemática do ensino médio e ela sempre levava os alunos na amostra de profissões. E eu sempre achava a área de engenharia as coisas mais legais do mundo porque sempre tinham coisas diferentes, por exemplo, aeroplanadores, aeromotores, vulcões em erupções, eletrosferas que faziam nossos cabelos até o céu. Então, eu achava aquilo tudo muito legal. Atualmente, como eu disse, eu estou no sexto período, estou tendo uma experiência muito boa, eu gosto bastante do curso, sou um pouco suspeita em falar dele, mas são tantas coisas diferentes que eu não sei nem o que expressar para vocês. A gente faz tanta coisa legal, por exemplo, a gente tem aulas de laboratório, a gente faz um biodiesel, por exemplo, que pode ser até usado em um veículo que funciona a biocombustíveis, a gente faz barcos a vapores, aeroplanadores, aeromotores, a gente monta motores de Stirling, então é tudo muito legal. Eu convido a vocês, quando passarem essa pandemia, quando as coisas melhorarem, a conhecerem o nosso estabelecimento, a poder conhecer os nossos laboratórios, a ver os projetos que a gente já criou e a ver as outras profissões também que tem na nossa faculdade. Convido vocês também a acessar o nosso site e dar uma olhada também lá. Lá tem várias dicas, várias coisas bastante interessantes. Então, eu conto com vocês e obrigada! Tchau, 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 tchau!